Olá, boa noite! Iniciando mais uma Hipnolive nesta sexta-feira 13, sexta-feira 13 de abril de 2018. Seja muito bem-vindo aqui a Hipnolive. E a gente vai falar de algo que tem tudo a ver com sexta-feira 13, que são superstições, que vem acompanhadas de crendices. E aí, Pá, dê o seu boa noite aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A Fabiana sempre aí nos bastidores, no finalzinho ela dá o ar da graça aqui. E já está compartilhando essa Hipnolive com o Grupo Médios Recedoras e também no perfil dela. Tá certo, Pá? Certo. Assim que terminar ela já avisa para a gente entrar no tema propriamente dito. Mas é, a gente escolheu esse tema hoje, sexta-feira 13. Boa noite, Luana! Seja muito bem-vinda! Muito bom! Olá! Aí a Fabiana dando olá para a Luana também. Isso aí, receba todo o nosso carinho. E a gente vai falar hoje, então, de um tema que tem tudo a ver. Sexta-feira 13, tem gente que tem arrepio disso, né? Pois é. E a gente já vai falar sobre isso. Não agora, mas assim que a Fabiana terminar de compartilhar esta Hipnolive nos grupos. Aliás, no Grupo Mentes Vencedoras e também no perfil dela. Enquanto isso, o pessoal vai chegando já? Já! Ah, essa noirinha está cada dia mais rápida. Legal! Então, veja bem. Você que está agora assistindo essa live no Grupo Mentes Vencedoras, essa Hipnolive no Grupo Mentes Vencedoras, e também no perfil da Fabiana Marques, faz o seguinte, ela já deixou o link aí, está prontinho. É só clicar, vem para cá, vem interagir com a gente, vem bater um papo, vem trazer suas informações, suas dúvidas, perguntas, sua participação é valiosa. Essa Hipnolive, ela é bem interativa, ela não é feita somente por mim, pela Fabiana, mas por todos vocês. Então, clica nesse link que a Fabiana deixou, vem para cá, vem bater esse papo com a gente, você vai ser sempre muito bem-vindo. Pois é! Vamos lá, pá? Vamos lá! Vamos entrar no assunto propriamente dito? Vamos! Ah, eu acho que cai bem, né? Num dia como esse, sexta-feira 13, foi até uma sacada ontem, né? Sim! Ah, e a Luana já compartilhou, então você que está no perfil da Luana, vem para cá, para a página, Luciano Campos, vem interagir com a gente, através desse convite que a Luana deixa aí, sempre, né Luana? Então, vamos lá! Lembrando também que hoje é o dia do beijo! Hoje é o dia do beijo! Beijo para todo mundo! E beijo é bom demais! É muito bom! Beijo acompanhado de um abraço! Seja o beijo da paixão, seja o beijo do carinho, aquele beijinho no rosto de toquinho, assim, tic! O beijo é bom demais, né? Então, é uma demonstração de carinho, e se vem acompanhado de um abraço, como disse a Fabiana, melhor ainda! Show! Então, vamos entrar nesse assunto, superstições e crendices. Manda abraço, você sempre começa ou com uma consideração, ou com uma opinião, ou com uma pergunta, manda abraço, você que inicia tudo! Vamos lá então, né? O que nos leva a ter superstições e crendices? Já começou bem, hein? Já comecei bem? Fez uma ótima pergunta, muito bom! Então, vamos lá! O que leva? Quando você fala em superstições e crendices, vamos entender primeiro o que são superstições. Superstições são rituais, amuletos psicológicos que pessoas criam para evitar qualquer situação indesejada na vida dela. Então, ao invés de criar uma ação, ela cria um amuleto. Resumindo, tá? De uma forma bem fácil de entender. Crendice é crença em amuletos. Crença em algo que não tem nada a ver com nenhuma evidência. Seria aquele negócio de figuinha, pimenta, ruta... Vai muito além, crendice. Vai muito além. Tudo aquilo que não tem embasamento... Eu falo no caso de... Como é que você falou? Como é que você falou aí? Acreditar no amuleto. No amuleto. Isso. Tem a ver, é uma crendice que está ligada à superstição. Os dois pontos estão bem interligados, né? E assim, quando a gente entende isso, o que que leva? Quando você fala de crendice, você está falando de crença, propriamente dito. Sim. Crença em algo, aquilo que a gente falou já em outras hipnolives, você pode acreditar em algo que tem embasamento e algo que não tem embasamento nenhum. Sim. Então, quando você fala em crendice, você está falando em crença, algo que você acredita que pode ter embasamento ou não. As superstições e crendice, eles não têm embasamento nenhum. É simplesmente uma... Uma crença sem fundamento. Se você parar para pensar, não tem fundamento nenhum. A pessoa acredita, ainda que ela saiba que não tem fundamento. Mas é que vem passando de geração para geração, né? Aí é que está. O que que gera isso? Como que a gente desenvolve isso? Quando você fala de crença, você está no antepenúltimo estágio da pirâmide de Robert Dutz de níveis neurológicos. O que forma a tua identidade, e aí que é o perigo das superstições e crendices, o que forma a tua identidade são as crenças. Olha só. E onde que as crenças se originam? Ela vem de capacidade, que vem de comportamento, que vem do ambiente. Então, na verdade, superstições e crendices são desenvolvidas no ambiente em que a pessoa está inserida. Tanto que cada região tem a sua superstição, cada região tem a sua crendice. E algumas são universais. Por exemplo, sexta-feira 13 é uma superstição, uma crendice, que esse dia tem... Como é que é? Mal aguro, que dizem, né? E não tem nenhum fundamento. E é universal. Ainda mais depois que o Jason lá popularizou esse nome no filme, na série de filmes do cinema, né? Mas o perigo... Por que a gente está falando dessa lágrima? Você só já tem a superstição com o número 13, né? Quer dizer... Aí juntou, por causa do filme, sexta-feira 13 e o negócio agravou. E o que que é o número? É um número, apenas. É um número. É um algarismo, não é nada. O que que é, por exemplo... Ah, mas o Luciano, não tem números que viram arquétipos? Tem, 51 virou uma boa ideia. 13 pode virar azar para uns e um arquétipo de soja para outros. É, é. Né? O 24 no jogo do bicho, né? Tem muita gente que faz brincadeira com esse número. Mas assim, se você for ver na prática, não tem nenhum fundamento você ter preocupação com 13 nem com a sexta-feira 13. Sexta-feira é mais um dia da semana, dia 13 é mais um dia do mês. É como 12 de outubro, é como 4 de julho, ou é como 3 de março. Não tem nada de especial. Mas as pessoas criam um castelo em cima de uma série de coisas que aparentemente são inofensivas. Mas a gente tem observado, e aí que é o motivo dessa hipnolab, não é só uma brincadeira, a gente tem observado que muitas dessas superstições, que são crendices, elas tomam a proporção na vida de muitas pessoas que travam a sua capacidade de gerar resultados desejados. Sim. Ela começa a deixar o espaço que deveria ser preenchido por suas atitudes, por suas ações, ela começa a deixar esse espaço ser preenchido por crenças, crendices, superstições. E se a pessoa, ela vai muito pro lado da crendice, da superstição, ocupando espaço da atitude, ela não gera nada positivo na vida dela, nada desejado. E como ela não gera nada desejado, ela já tem onde botar a culpa. Ela não responsabiliza a si mesma, ela coloca a culpa na crendice, na superstição. Por exemplo, nós já atendemos pessoas aqui, uma pessoa, que o problema dela era um coqueiro que foi plantado no jardim dela. O coqueiro era o coqueiro maldito. Só que a pessoa tinha uma série de atitudes que estavam travando a vida dela, mas o problema era o coqueiro. Um dia o coqueiro foi arrancado do jardim dela. E nada mudou. E nada mudou na vida dela. E eu falava, ok, o coqueiro tá lá? Eu só pergunto. Eu não afirmo nada. Então, a questão é essa, quando começa a travar a vida de uma pessoa, e trava, se a superstição, e a crendice, tomar uma proporção muito grande, ela vai atrapalhar a vida de uma pessoa sim. Tem perguntas aí, Fá? Não. Ok. Bom, vamos lá. Quando você fala de Sexta-feira Teste, tem uma série de crendices, e de superstições. Foi o gato do gato preto que paga o pato, não é? Sim. Hoje no Facebook só tem gato preto, todo mundo falando do gato preto. Olha lá, olha o que a Luana colocou, ó. Verdade, é que nem o do gato preto que dá azar, que alguns acreditam ainda nisso. Pra mim tá aparecendo aqui. Agora que apareceu. Olha só, quando você fala do gato preto, o problema, você não tem que ter medo de gato preto, você tem que ter medo de ser humano, seja a cor que o ser humano tiver. O bicho que paga o pato, que não tem culpa de nada. Então chega Sexta-feira Teste, a pessoa fica com medo de cruzar com o gato preto, quebrar o espelho, passar embaixo de escada, tem aquela famosa do chinelo, que não pode virar com a sola pra cima. Como é que é? Chinelo atrás da porta. Chinelo atrás da porta, com a sola pra cima, morre a mãe. Eu lembro uma vez, o meu pai, o meu pai é total, ele é bem assim, analítico, racional, mas um dia, quando eu era adolescente ainda, ele pegou no meu pé que o meu chinelo tava virado pra cima. Olha só, pra um analítico, pra um cara extremamente irracional e voltado pra ciência, olha que ponto que chegou, o que que pode ter sido o ambiente que ele cresceu, essa crença, essa superstição, e ele falou pra que eu desirasse o chinelo. E eu sempre fui desapegado de todas essas coisas que não tem evidência. Gente, eu fiz uma malcriação pro meu pai. Eu virei o outro de ponta cabeça, em vez de consertar o que dá. Falei, ah, isso aí não acontece nada. E nunca aconteceu. Então, ah, lógico, se a superstição, ela começa, Luciano, mas a superstição não tem sentido? Vai ter sentido sim. Quando a pessoa começa a acreditar demais nessa crendice, ela vai agir de acordo com a crendice que ela tem, com a superstição que ela tem. E aí, quando a atitude dela tá linkada, essa superstição, essa crendice, aí que as coisas começam a dar errado. É, quando eu ia de costas, também não podia. É mesmo? Essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia não. Pois é. Gente, agora a pergunta que eu faço. O que que tem de embasamento científico em tudo isso que a gente falou? Nada. Qual é o problema de quebrar o espelho, a não ser se cortar com vidro? Nossa, as pessoas ficam apavoradas quando quebram o espelho. Qual é o problema do gato preto, a não ser que ele te ataque se ele se sentir acuado? Mais nada. Mas nenhum bicho ataca se não se sentir acuado. Qual é o problema do chinelo tá de sola pra cima ou sola pra baixo? O que que muda na vida cientificamente falando, gente? Engraçado, né? Eu não tenho medo... Passar embaixo de escada. Eu faço questão de passar embaixo de escada. Não tem nada, gente. Fala. Eu não tenho medo, essa superstição, nada. Mas acho que isso fica na gente, né? Minha mãe também sempre dizia, né? Eu não deixo de ter um virado. E toda vez que tem um chinelo se tiver virado, eu vou e desviro. Automaticamente. Nem sabia disso, gente. Automaticamente. Eu não gosto. Eu desviro não por medo, nem nada. Mas eu acho que cresci ouvindo isso, né? Aquele piloto de Fórmula 1 que aposentou esse ano, Felipe Massa, brasileiro. Se eu não me engano, ele ganhou uma corrida com uma cueca. Até hoje, ele usa a mesma cueca em toda corrida. Espero que ele lave entre uma corrida e outra, né? Ah, é só pra corrida? É só pra corrida. Mas eu acho que é lavando muito, senão se estragando tem uma ideia. Pois é. Tem gente que é assim. Tem técnico que usa sempre a mesma camisa. Cria amuletos, né? Cria amuleto, gente. E quando você cria amuleto, qual que é o problema dos amuletos? Você começa a dar crédito a esse amuleto pra ele resolver seus problemas. E não você tomar a atitude certa pra resolver o problema. E quando você tem um amuleto, você está terceirizando muitas vezes a responsabilidade pelos resultados da sua vida. E isso daí, como a Luana disse, passada de geração em geração. Mas eu ouvia muito também, quando eu era criança, tem uma tia que fala que tem medo. Quando cachorros estão uivando muito. Sim. Ai, meu cachorro está uivando, eu fico com medo, porque alguém vai morrer. O cachorro está avisando. Coitado dos cachorros, a raça quita, né? Que uiva o tempo todo. Pois é. O que que tem o cachorro uivar, gente? Tem outros que dizem que três horas da manhã é o horário do Satanás. Tá certo? A Fabiana já tem arrepio com esse horário aí. Gente, três horas da manhã é mais um horário. Eu já fiquei acordado três horas da manhã, não muda nada. Das três pras quatro, das duas pras seis, não muda nada, gente. O problema é quando eu comecei a acordar toda vez no mesmo horário. É assim mesmo. Ok, que nem disse, que nem disse, você começa a programar tua mente. Três horas da manhã é um problema acordar, você começa a acordar nesse horário. Foi mesmo. Aí começa interferindo na tua vida. Tá certo? Juliana e Selma, boa noite, sejam bem-vindos. Um abraço aí, Juliana, pro meu amigo Rogério Belo. Certo? Então, o que tem com três horas da manhã? Não tem nada, gente. A Fabiana falou que ela começou a acordar direto às três horas da manhã. Começou a acordar direto às três horas da manhã porque fixou nesse horário. E a mente era sábia. A mente, ela dá pra você o que você tá fixado. Onde tiver teu foco, ali vai estar teu resultado. Tá certo? Só por isso. Então, esse é o perigo do negócio. Quando a superstição é aquele... Ah, não pode abrir a porta, a visita não pode abrir a porta, senão ela nunca mais volta. Aqui, se a pessoa me visitar, é ela que vai abrir a porta. Se tiver alguma crendice, alguma superstição, ela já quebra ali. E vai voltar e voltam. Verdade. Então, a questão é... É importante você começar a questionar as suas crenças, suas superstições, seus amuletos, suas crendices, antes que elas tomem uma proporção na tua vida e que comece a travar seus resultados. Tá certo? A Luana também, ela escreveu aqui, a Luana também fica acordada às três da manhã. Não tem nenhuma diferença, né Luana? Duas, duas e meia, três, três e meia, quatro, quatro e meia, uma e meia. Qual que é a diferença? Não. É o ponteiro do relógio. Eu não ficava acordada até às três. Eu estava dormindo e eu acordava às três em ponto todas as noites. Sim, porque você fixou que esse horário é um horário problemático. É. Então, a tua mente, ele tem um relógio biológico ali. Três horas da manhã, batata. Pum! Acorda, menina. Chegou teu horário. E não tem nada a ver. Você acordava, aconteceu alguma coisa? Nunca nada. Então pronto. É igual quando você acostuma acordar às seis da manhã, ela mesma. Todos os dias você não precisa de um espectador mais. Outra crendice, outra superstição. nossa, bate na madeira. Três batidinhas na madeira. Gente. Pula onda, né? Pula onda. Gente. Ano novo. Ano novo tem um monte. Pular sete ondinhas e a vida da pessoa começa o ano e prossegue o ano da mesma forma que foi nos últimos dez anos. Por quê? Mentira. A pessoa pulou onda, mas não mudou o seu padrão de comportamento, suas atitudes. O que que vai? A lona colocou aqui, nenhuma. Colocar a pessoa atrás da porta pra afastar as visitas. É. Varrer pra dentro pra trazer cliente no comércio. Quem varre pra dentro não quer dizer que vai trazer cliente pro comércio, gente. O que traz cliente pro comércio é o bom atendimento. Eu trabalhei num lugar onde a pessoa todo dia jogava sal grosso na porta. E tinha uma outra que até aprendia isso com ela, que comércio não pode varrer de dentro pra fora. Você não varrer de fora pra dentro. Pra trazer o cliente. Aí o cliente entra e a pessoa maltrata o cliente. Perdeu o cliente. Perdeu o cliente do mesmo jeito. Então o que traz o cliente é tratar bem o cliente. Ter um bom serviço prestado, né? É agregar valor nas pessoas. É. A Ju colocou assim, dizem que é pra orar. Aí acredita tanto que acontece mesmo. É verdade. Você começa a crer. Você bota um foco num negócio e vai acontecer. Você tá programando a tua vida. Mas você acaba criando. É igual a pessoa que fala assim, aí vou ter um dia daqueles. No final do dia com certeza ele vai dizer, não falei? Lógico que ele tá programando problema na vida dela. Então, tem gente que é desesperada. Ah, já ouvi isso também. A Ju colocou jogar canela em pó todo começo de mês. Isso. E a pessoa continua arrumando encrenca com todo mundo, continua não fazendo o que tem que ser feito, continua tendo os mesmos resultados. Não muda nada. Então, se tiver pelo menos esse benefício, tá ótimo. Dizem que coçar a mão traje. Ah, é verdade. Eu já vi muito isso. Então, pra que a pessoa vai procurar trabalhar? Só fica coçando a mão o dia inteiro. E se tiver alergia na mão, então, que maravilha, hein? Boa, Brana. Boa essa, viu? Boa essa. Gente, então... Não é coçar querendo, não. Quando eu coço que não para, é do lado, né? Vem, não. Ok, já coçou a minha mão e eu já fiquei duro. Já aconteceu isso. Não tem nada a ver. Não veio dinheiro. Não veio dinheiro. Mas eu tenho uma superstição pra ganhar dinheiro. Levanta cedo e trabalha. Não. Toda vez deu certo. Aí coce o olho, assim, de sono. É, quando o olho começa a coçar que você tá sentindo sono ali de tanto que você tá produzindo, aí você pode ter certeza. É a superstição legal que vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro. Fora isso, gente. É, crendice. Como que eu faço pra trabalhar as minhas crianças? Me questionando cada criança dessas. Analisando se tem alguma base lógica nisso que eu tô acreditando. Tá certo? Volto a dizer, enquanto ela tá no nível da brincadeira, beleza. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tinha um problema que virou até toque. Ah, Juspan, que a Rita, amiga dela, tá lá. Boa noite, Rita. Seja muito bem-vinda. Olá, Rita. Seja muito bem-vinda. Gratidão por sua audiência, por sua participação. Dá um aluzinho pra gente aqui. Vem pra cá. Vem pra página. Vem conversar com a gente, Rita. Show de bola. Obrigado, Juliana. Então, eu conheci uma pessoa que ela desenvolveu um toque. O que que acontecia com essa pessoa? Ela não podia virar pra esquerda. Eu lembro disso. É, pois é. E quem trabalhou essa pessoa na época foi comigo. Porque as pessoas estavam muito coladas comigo. Eu que tinha que fazer o trabalho com hipnose com essa pessoa. Ela trabalhava, ela saía do elevador, tinha que virar pra esquerda, e depois o corredor, a sala onde ela trabalhava era mais uma virada pra esquerda. Toda vez que ela ia virar pra esquerda, gente, em vez dela fazer aqui a minha esquerda, em vez dela virar pra cá, ela dava um giro pra direita pra ficar de frente pra lá. Ela ficava igual um pião virando. Ela virava pra direita pra poder ir pra lá, pra não ter que virar pra esquerda, porque virar pra esquerda dá azar. Aí, depois tinha que virar pra esquerda de novo, ela virava pra direita, fazia outro pião pra ficar de frente pra esquerda. como se fosse uma rotatória ali, passando em bar num viaduto pra ir pra pista. Imagina essa pessoa dirigindo, como é que ela faria no trânsito? Nem pensei nisso. Como que ela virava pra esquerda, né? Mas, olha só, gente, essa pessoa buscou apoio. Então, o que era uma superstição, uma crendice sem nenhum problema, quando ela é levada muito a sério e toma uma proporção, ela pode começar a travar a vida da pessoa. Uma questão do trânsito. Meu Deus, eu tô indo, tô virando, tô, sou obrigada a virar pra esquerda, vai dar problema. E aí, a pessoa vai ficar perturbada, já é a qualidade de vida se esvaindo em pequenos detalhes. Verdade. O que mais aí? A Luana colocou, hoje é dia daquele jeito, pra rir muito, top demais a live. Seis lives de hoje, a sexta, de uma pessoa assim. Show, é, pois é. E a Juliana colocou, Rita, é com eles que vão fazer o curso de hipnose que falei pra você. Rita, tá convidada também, vem pra turma aqui que vai ser muito divertido. E o que é legal, esse curso de hipnose, além de aprender a hipnotizar com maestria, a pessoa vai aprender algumas técnicas de relaxamento que são maravilhosas. Pois é, alta hipnose, vai ter tudo nesse curso aí, show de bola. Então, a questão, é o seguinte, é você questionar, todas as superstições e crendices são desenvolvidas no ambiente em que a pessoa está inserida. No ambiente em que ela cresce, principalmente. E nesse momento, o que que acontece? É uma judiação com a criança, porque a criança, até os sete, nove anos, a mente dela é uma esponja. Ela só absorve tudo que o adulto fala. Pra ela, o Papai Noel é verdadeiro. Pra ela, o coelhinho da Páscoa existe. Pra ela, o boi da cara preta é uma ameaça. O bicho papão pode ser perigoso. E é nessa fase que as pessoas vão adquirindo, por exemplo, as suas superstições, crendices. Sim. E aquilo ali, se ela estiver no ambiente em que o adulto leva muito isso a sério, porque ela vai crescer e vai aprender copiando os adultos que estão à sua volta. Quanto mais o adulto que estiver ao lado dela levar a sério, mais ela vai dar valor pra isso, mais isso daí vai ter o poder de travar a vida dela na fase adulta. Uhum. Agora, enquanto você é criança, já disse isso em outras hipnolares, enquanto você é criança, você é vítima de tudo que está vindo. Sim. Mas chega um momento que você adquire autonomia pra você questionar os seus comportamentos, as suas crenças, a origem disso tudo. Qual é o sentido, qual é o risco que eu tenho de passar embaixo de uma escada numa sexta-feira 13? Um risco especial. O mesmo de passar embaixo da escada numa quarta-feira 12. Uhum. Numa segunda-feira 9. Qual é o risco de quebrar o espelho além de cortar meu braço, sei lá, me cortar com vidro? É o mesmo risco na sexta-feira 13 que tem em qualquer outro dia da semana. O gato preto, se ele é alguma ameaça, ele é a mesma ameaça em qualquer dia da semana. O gato preto, ele é uma ameaça, gente. Se você o acuar. Se você deixar o gato acuado, como qualquer animal e qualquer ser humano, você está correndo no risco de ser atacado. Fora isso, ele não é uma ameaça. O problema é que você começa a ver esse tipo de coisa tomando uma proporção que daí chega numa sexta-feira 13 e você vê gente judeando de animais. Verdade. Você vê gente saindo de uma calçada que tem uma escada com uma pessoa pintando uma fachada, a pessoa indo pra rua correndo risco de ser atropelado pra não passar embaixo da escada. Certo? Figa. Figa. Qual que... Gente... Tem aquele olho grego, né? Olho grego. Olha a porta desse tamanho. Isso daqui, ó. O que que isso tem de científico pra me proteger? O que que os amuletos tem de científico pra proteger? Qual é a evidência disso? Quando você questiona e começa a pensar... Pior que tem gente que questiona, vê que não tem evidência e mantém. Tamanha... É a crença enraizada sobre esses amuletos. Pois é. Olho grego. É. Tô olhando aqui. Quem te deu isso? Eu comprei. Você me deu, é verdade. Pois é. Eu tô vendo aqui, eu nem sabia disso, ó. Tô vendo aqui a favela com uma correntinha no braço cheio de olho grego. Ela usando essa corrente ou não, não serve pra nada. Não, mas eu acho bonito. Uma correntinha igual de olho grego, mas deu gostar. Nada a ver. Ah, pimenta. Pimenteira, pra tirar mal a olhada. Pimenta, adoro. Acho lindo. Pois é. No pimenta, no... Nada a ver. Qual que é? Eu gostaria que alguém me desse aí um embasamento lógico, científico dos riscos que... que essas questões aí de quebrar a espé, o risco místico da coisa. Porque a sexta-feira 13 é uma data que ganhou o misticismo. Foi. Tá certo? Tem uma coisa mística aí por trás essa crendice aí. Qual é o embasamento disso? Tá certo? Então, enquanto a pessoa ela tá prejudicando a vida dela, tudo bem. O problema é quando ela começa a prejudicar também a vida de outros. Perseguir um gato aí, começar a tacar pedra em gato, matar gato. Né? A mesma coisa. Eu não tenho nada contra nenhuma religião. Desde que não vá sacrificar animais, que não tem nada a ver com a crença da pessoa. Né? Então, o problema tá na atitude da pessoa. Tá na atitude de você achar que as suas convicções estão acima do direito da vida de outros seres. Ah, o homem colocou alho, mesma coisa. É verdade, esse é o de alho também. É verdade. Ela colocou aqui que a menina que ela cuida acredita em fada madrinha. Ah, pessoas que acreditam em duende. É, né? Em gnomo. Eu brinco que é o gônimo. O gônimo. Tem gente que acredita em gônimo, no gnomo. É verdade. Quer dizer, tem gente que você pode acreditar no que quiser, mas enquanto isso daí não fizer mal pra você, beleza, e quando fizer mal? É hora de você questionar isso daí pra você se libertar dessas coisas. Sim. Então, hoje eu escolhi essa data pra falar de superstições e clandices porque assim, olha um dado interessante que eu já falei em outro em Pino Live aqui. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, 25%, um quarto da população americana acredita, gente, pasmem, isso daí foi noticiado no mundo inteiro. Uma pesquisa mostrou que 25% dos norte-americanos acreditam que o achocolatado vem da vaca marrom e muita gente riu. Mas será que a pessoa não para pra analisar a pessoa que acha essa crença de 25%, um quarto da população norte-americana de que o achocolatado vem da vaca marrom, será que ela não para pra analisar se a crença dela também não é absurda? Acho que a pessoa não, né? É uma tradição lá deles, é uma cultura deles. Pois é. Mas a mesma forma que essa crença foi gerada por uma cultura, a crença que nós trazemos na nossa cultura é gerada por essa cultura. Sim, também, mesma coisa. Tanto é que eu virar o chinelo e não gostar é automático, não prometo. Eu nem sabia que a Fabiana fazia isso. Eu não, se o chinelo estiver lá, eu às vezes eu viro, porque a posição do chinelo é com a sola pra baixo. só por uma questão estética, mas nem, tô nem aí, risco de, ó, cuidado que morre a mãe, a mãe morre mesmo, todo mundo morre. Mas não é o chinelo que mata a mãe, a não ser que a pessoa dê chinelada na mãe até a mãe morrer. Mas o chinelo não tem esse poder de, o chinelo virado não tem nenhuma lógica numa criança dessa. Então é essa questão. O que mais que você lembra aí que possa... Não, tem gente que fala matar gato dá azar. Gente, você mata qualquer animal. Não é azar, é um preço que você paga. No universo eletromagnético, o que você manda? É, volta. Volta. Acabou. Você matar gato, matar cachorro... É sapo, é muito sapo. Tem outra, outra que ele disse, esportista usa muito isso. Entrar no campo ou na quadra com o pé direito. Ah, é verdade. Aí o cara entra com o pé direito, toma 7 a 1 da Alemanha. E aí? E aí, gente? E aí, será que é porque o time da Alemanha entrou com o pé direito e o... cada pé que entrou direito lá no campo era número 46, calçava 46 e o brasileiro era média 42? Só se for isso. Não, a pessoa pede porque joga mal. Ah, a Luana falou que é a verdade lembrou disso. Misturar leite com manga dá dor de barriga. Pois é, misturar leite com manga dá dor de barriga. Da onde que surgiu isso, vocês sabem? É... Na época dos escravos. Manga estava liberado. Manga não era... Não tinha o valor comercial. Então, manga era liberado para os escravos. Agora, o leite não. O leite tinha valor comercial. Então, pode chupar manga à vontade. Só cuidar para não tomar leite depois que manga com leite dá nó nas tripas. E a pessoa ficava morrendo de medo. A gente falou isso num curso no Power Evolução e teve um rapaz que ele tinha essa crença, né? E aí ele foi para o almoço. Ele foi no restaurante e pediu manga com leite para ele quebrar a crença de vez. E a turma ria na mesa. E ele tomou manga com leite. Está vivo até hoje. Tem parte dos... Tem gente que... Chamada macumba, né? A pessoa não gosta de passar perto. Desvia! Vai para o outro lado. É arroz, farofa, frango, cachaça e vela. Sabe a origem disso? Para quem não sabe, a origem disso isso aí era colocado em encruzilhadas no meio da mata por descendentes, por negros descendentes, afrodescendentes, que colocavam isso justamente para os negros fugitivos da senzala, que fugiam geralmente na madrugada, era muito frio naquela mata, a fome que apertava porque eles eram extremamente maltratados, uma situação desumana. Então, a origem disso tudo, gente, é simplesmente amor fraterno. Eram seres humanos deixando ali apoio para outros seres humanos que talvez eles nem conhecessem para que pudessem fugir da escravidão. Então eles deixavam numa encruzilhada porque ali a chance é dobrada de alguém passar do que você deixar no meio de uma trilha apenas. então você deixa bem no cruzamento de duas trilhas que a chance dobrou de alguém passar por ali fugindo. E aí o que acontece? Deixava comida porque às vezes a pessoa estava com fome então era arroz, farofa, frango. Deixava cachaça porque a noite era muito fria para aquecer esse fugitivo e deixava vela que era para afastar animais que pudessem comer essa comida destinada em volta. Como se fosse secando. Para que os animais não tivessem acesso não se interessassem vissem como ameaça e não se interessassem por comer essa comida que estava destinada a um fugitivo de algo idioma do que foi a escravidão. E assim eles poderiam comer tranquilamente sabendo que está tudo limpinho. Exatamente. Exatamente. Mas as pessoas não sabem. E o que é macumba, Luciano? Macumba é um instrumento de percussão lá da África. tututututututututututututututututututu mais nada. Então olha como é que o negócio é totalmente distorcido. Olha que eu lago aqui rac jsem muito bom. A minha tia diz que eu faço macumba por fazer hipnose e aprender. Pois é. Tem gente que tem essa crença. Aliás gente. Olá Abner. Boa noite meu irmão meu brother meu amigo do coração. Nossa é muito bom ter aqui conosco. Então olha só tem muita gente que acredita que hipnose ela é coisa do capeta é coisa do coisa ruim porque primeiro, hipnose erroneamente esse nome hipnose é originário do nome do deus grego do sono hipnos primeiro porque acreditava-se erroneamente que em estado de hipnose a pessoa entrava num sono profundo, o que na verdade é o contrário, hipnose a pessoa fica mais desperta do que no estado normal, muito mais atenta a tudo, então primeiro o nome hipnose já é um equívoco não deveria se chamar hipnose que vem de hipnos, deus grego a hipnose ela é praticada desde os tempos antigos aqui voltou, voltou, legal então a hipnose vem lá dos antigos egípcios e num determinado momento da história a hipnose esteve associada a magia sim, a questões ocultistas esotéricas num determinado ali na metade da nossa história ali da história da hipnose ela foi associada a isso sim erroneamente hipnose é concentração e relaxamento e nós entramos em hipnose o tempo todo mas tem gente que por conta disso criou a crendice a superstição que hipnose é coisa do diabo e não tem nenhum embasamento nisso hipnose é algo hoje que é aceito até pelo SUS quando você acha algum hipnotira algum hipnoterapeuta pelo SUS que é coisa rara de você achar mas é aceito pelo SUS é utilizado hoje até mesmo na parte de anestesia para pessoas que tem alergia anestésicos é utilizado em consultórios odontológicos mas a pessoa que não tem informação é falta de informação é igual a parte da chamada macumba se as pessoas soubessem dessa história e fizessem isso poxa quantas pessoas de rua teriam alimento teriam alimento colocassem lá mas não mas a pessoa que coloca a pessoa que coloca numa esquina um prato com arroz frango farofa e vela e cachaça nem ela que está fazendo isso sabe a origem disso que na verdade era a fraternidade o problema da veja bem a crença ela não tem nenhum problema desde que ela seja uma crença com embasamento o problema da crença está na falta da informação sobre aquilo que a pessoa acredita a pessoa acredita em algo que ela não tem nenhuma informação para acreditar simplesmente acredita porque de seno às vezes as pessoas entram em contato comigo buscando hipnoterapia quando vê algum anúncio nosso no face e já aconteceu a pessoa estava precisando então queria saber sobre hipnose e tal eu tenho curiosidade para começar hipnose não é para curiosos é para quem quer resolver seus problemas emocionais e tal e a pessoa teve uma pessoa que falou para mim Luciano mas eu tenho medo de hipnose eu perguntei o teu medo está embasado embasado em alguma verdade científica ou embasado em alguma coisa que alguém que você conhece falou para você e você acabou não pesquisando sobre o assunto aí a pessoa fica com esse silêncio gente olha assim né se tem embasamento beleza você está calçado nessa tua nessa tua crença mas se não tem às vezes você está deixando de viver pontos importantes na sua vida questões importantes na sua vida simplesmente porque acredita em algo sem fundamento e cabe a você vencer essa barreira uma vez eu perguntei para minha mãe assim por que tem que enterrar o umbigo do neném quando cai o cordão umbilical o umbigo não o umbigo não o cordão é o que vira um umbigo ok sabe qual foi a resposta ah não sei a minha mãe falou que tem que fazer pois é quer dizer a minha mãe se você perguntou a mãe dela alguém falou também ninguém sabe o motivo até hoje nunca ninguém explicou por que por que que tem que enterrar o cordão umbilical do bebê olha só essa crença que veio da mãe da Fabiana que veio da avó da Fabiana mãe da mãe da Fabiana por que por que que não pode passar embaixo da escada na sexta-feira 13 por que não pode quebrar o espelho na sexta-feira 13 por que não pode cruzar com o gato preto na sexta-feira 13 por que o chinelo não pode ficar virado para cima por que o chinelo com a sola virado para cima mata a mãe ninguém sabe explicar não eu ouvi falar ouviu falar cuidado com o que você ouve falar isso aí pode interferir muito na qualidade da sua vida tá certo a Luana entrou de paraquedas na hipnose com curiosidade ela tá escrevendo aqui show estava hoje mesmo falando sobre hipnose para ajudar na gravidez foi muito legal ótimo foi muito legal aí não é crendice aí a comprovação científica hipnose na gravidez como ajuda no relaxamento da mãe da conexão da mãe com o bebê como acalma o bebê fantástico o relaxamento por hipnose na gravidez é sensacional para a mamãe mãe e bebê mãe e bebê os dois sentem isso daí vai trazer um efeito tão maravilhoso para essa criança que vai se tornar um adulto porque a base da base da base é quando ela está no útero exatamente e quando muitos dizem que é perigoso é perigoso sim se você for mexer com trauma vamos lá vamos lá e sim não se faz isso primeiro hipnose mexer com trauma não tem perigo nenhum tá vamos deixar claro vamos lá hipnose mexer com trauma não tem perigo nenhum agora quando é com gestante porque que não é aconselhável não é recomendado trabalhar traumas por hipnose na gestante aliás nem por hipnose nem com psicólogo nem com psicanalista porque a pessoa que vai tratar um trauma ela vai botar vai colocar a mente dela no problema e se ela tiver uma abre reação o que que é uma abre reação ela volta atualmente pro momento do trauma e ela sente toda aquela emoção que ela sentiu na cena do trauma e quando ela sente essa emoção é passado pro bebê que tá no útero então você vai acabar passando um trauma pro bebê então gestante o que que você pode fazer pra gestante com hipnose não trabalhar nenhum trauma é você trabalhar o relaxamento pra essa gestante que vai refletir num relaxamento para o bebê isso é sensacional nada além disso assim que o bebê nasceu tudo aí a mãe vai tratar do trauma dela aí legal porque a mãe vai ser trabalhada mas o bebê não tem defesa contra essa lembrança que vai pular que vai ser acionada no momento da hipnose bem lembrado viu Fá certo bom Fá que horas são aí são 20 para as 11 20 para as 11 sexta-feira se não aparecer pergunta a gente encerra mais cedo é isso aí né certo alguma pergunta dou-lhe uma escreve rápido escreve rápido alguma pergunta dou-lhe duas alguma pergunta dou-lhe vou assistir um filme ah é que filme você vai assistir a gente está com filmes bons aí né verdade a gente assistiu esse dia o hipnotista ah peraí deixa eu mostrar aqui deixa eu ver se tem a capa aqui deixa eu ver se tem a capa se está fácil não não está fácil senão eu ia indicar esse filme mas na próxima eu não sei o que a gente assistiu estão mais para trás gente é filme que não acaba mais mas assim o hipnotista a gente assistiu o hipnotista é um filme sueco que foi até indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro recomendo para você ele é um calma vamos lá o filme o hipnotista ele é um filme sueco indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro e ele vamos dizer assim ele mostra para quem gosta de hipnose ele mostra o hipnotista que ele vai entrar numa questão meio que forense de investigação e tal então lógico vamos lembrar que esse filme é ficção ele é ficção ele não é um filme verídico então temos que levar em conta que a hipnose ali ela é de alguma forma ela não está ali ao pé da letra mas é muito interessante para quem trabalha com hipnose para quem gosta de hipnose porque tem uma base muito legal para quem quer fazer terapia quer entender mais sobre hipnose hipnotista trabalha uma coisa muito legal pena que em alguns momentos ali a hipnose ela é descaracterizada mas é legal o filme vale a pena assistir o outro é regressão regressão também é bastante ficção tá muita ficção que é uma a parte principal da hipnose no filme elas você pode descartar o que acontece ali porque não é daquela forma mas existem outros conceitos de hipnose que vai abrir aí bastante conhecimento para você sobre o assunto então dois filmes que eu indico para você assistir nesse final de semana hipnotista ou hipnotista que é um filme sueco e regressão que é um filme muito legal são dois dois suspenses praticamente né mas é muito interessante a gente vai assistir mais filmes sobre o tema nesse final de semana gente eu vou publicar tá lá no grupo no grupo no canal no youtube a questão do do cardio mind o coração ligado à mente e as pesquisas com transplantes de coração principalmente de coração que todas as células do nosso corpo tem memória tá certo eu vou publicar esse vídeo em espanhol que eu prometi pra vocês e vou publicar também desde que o youtube permita o filme que fala sobre mesmer que é um pedido especial da juliana o mesmerismo né a gente vai tratar disso na semana que vem o mesmerismo e então dentro disso daí eu vou eu vou publicar no canal do youtube desde que o youtube tem as questões ali eu não sei se vai ferir alguma questão as vezes o youtube não deixa mas deixando vocês vão ter no meu canal ali na parte de hipnose o filme sobre mesmer que é muito interessante eu sei que você vai publicar o filme mas pode pôr o nome eu acho é não a gente vai conseguir vai conseguir vai dar certo vai dar certo sim tá bom se porventura acontecer alguma coisa que não der certo aí eu aviso vocês mas eu consigo mandar esse filme para os interessados de alguma forma mas eu vou publicar lá no youtube aí vai dar certo no mais alguma pergunta aí vou estar esperando o vídeo ok ok pois é Luana é o seguinte mantenha o sininho lá plim plim sininho no canal do youtube que sempre que chegar coisa nova e vem algumas surpresas aí vai estar lá mais alguma coisa não ninguém se manifestou ninguém perguntou ninguém se manifestou então vamos para um cineminha em casa vamos lá preparar o home preparar o home para a gente assistir não é baixinho porque é apartamento né não pode ser muito alto mas legal a gente vai para um filminho agora começando o nosso final de semana e eu desejo para você um final de semana maravilhoso porque você merece não sem antes você ver aqui a face da loirinha vem para cá Fá isso muito bom muito bom então dê seu boa noite para o pessoal seu oi e seu boa noite é eu dou boa noite tchau já né sempre assim então olá e um bom fim de semana para vocês uma ótima sexta-feira fim de noite na verdade e gratidão pela companhia e pela participação mais uma e pela live do nosso encontro marcado show show e você que está indo para a balada vai despreocupado não é pela data que vai ter algum problema é pela atitude foque na sua atitude esqueça o resto se você quiser viver bem se você gostou dessa hipnolive deixa sua curtida comente compartilhe enfim leve adiante essa hipnolive deixe seu comentário sua pergunta sua sugestão ela vai ficar gravada aqui se você está assistindo aí pelo youtube já está no canal botãozinho em meio inscreva-se já clica no plim plim no sininho ao lado para você ficar atualizado sobre os vídeos que vão para o youtube e que não vem para o facebook diz aí Fá se for para a balada se encontrar um gatinho preto faz um carinho nele isso faz um carinho nele um carinho deixa esse gatinho receber todo o teu afeto não vá pelo caminho da superstição os bichinhos não tem culpa de nada tá certo a gente tem que emitir amor quanto mais amor a gente emite mais amor a gente recebe é a lei da reciprocidade da vida então vamos levar amor adiante e amor que maltrata e superstição e quem disse que maltrata bichinho não tem fundamento nenhum tá bom um beijo no teu coração um ótimo final de semana segunda-feira estaremos juntos aqui no nosso encontro marcado de segunda a sexta às 22 horas sempre com você aqui um abraço ótimo final de semana e a gente se vê na segunda até mais tchau tchau